Música Devia estar gelado, Vitório Martins Sim Aliás, Paulo Vidal, desculpa Há tanto tempo que não Intervinha no jogo E fez esta intervenção fantástica Olha o Porto tem resposta, Gonçalo Borges Cruzamento Defende o Leão, remata o golo Porto Feito o Brasil O golo dos dragões GOOOOOOOL Do Porto Pepe Depois de uma defesa Incompleta De Leão Vieira O brasileiro, Paulo Vidal Estava lá para De cabeça até para o fundo da baliza No melhor plano caiu a nodo O Leão Vieira estava a fazer uma bela exibição Não creio que terá ficado bem Neste lance Cruzamento na direita A fazer uma defesa incompleta A bola sobrando para a cabeça de Pepe Rodrigues Praticamente teve que encostar a testa Para a bola entrar na baliza do Ribade E fazer o primeiro da noite O Porto ainda foi a tempo de marcar um golo Depois de Cláudio Ramos ter feito a defesa da noite Há pouco questionavas-me sobre esse lance Tchau